Oi, tudo bem com você? Sou a Cláudia Carboni e você está no canal Ateliê Sagitário. Revista a caixa de papelão com tecido desta forma. Colo uma fita de papelão com tecido. Coloco uma bandeja de isopor. E é só colocar folhagem. Pinhas. Bolas E laxo Bolas 1, 2 CDs colo uma lata no centro colo pedrinhas Música Música Pinto com tinta spray na cor ouro. Para os pés, puxadores de madeira também pintados. Música Derreta uma vela. Música Coloco o pavio. Música E a parafina derretida. Música Corto o papelão nestas medidas. Arredondo uma das laterais maiores. Música Colo na garrafa desta maneira. Música 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 Colo o festão. Música 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 E bolas. Música 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 Espero que tenha gostado. Beijo grande. Beijo grande. Beijo grande e até o próximo. Música 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 Música